A casa é sua, a casa é sua. De volta com o TVC Agora, esse quadro especial é A Casa É Sua, porque amanhã é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Nesse dia, cada presente é especial. Isso é verdade, Israel, mas olha só, as flores têm uma representatividade clássica de sensibilidade e harmonia. Acompanhe. Flores, elas simbolizam a beleza, o amor e a alegria. Toda espécie tem características únicas, fazendo com que sejam muito diferentes e belas, exatamente como as mulheres. Roseli é uma entre muitas mulheres, mães e empreendedoras. Ser mulher é algo maravilhoso. Eu sou mulher, sou mãe, esposa, empreendedora, eu sou apaixonada por esse mundo feminino, o que a gente representa, o que a gente tem buscado e o que a gente tem alcançado. As nossas conquistas como mulher e o espaço que nós alcançamos hoje, eu acho que tudo isso é um trabalho que todas as mulheres vêm buscando e isso é apaixonante, gente. Roseli é proprietária de uma floricultura e garante que todo presente acompanhado de flores se torna mais especial. Que nem você falou, é apenas o significado que mulher, as mulheres, empreendedoras, estamos aí todos os dias batalhando, correndo e mostrando a importância da mulher em todos os setores, né? Que a mulher vem ganhando muita força e espaço em todos os segmentos. E eu falo, gente, não existe um presente, todos os presentes acompanhado com uma flor, acompanhado com um chocolate, não tem como, não tem erro. Ah, eu vou dar um presente, sei lá, vou dar um carro. Gente, mas um carro é maravilhoso. Acompanhado com flores, você imagina você entregar um carro e chegar lá com um buquê maravilhoso desse, tirando as bolinhas. O maravilhoso desse é o presente, né, gente? Eu acho que o significado das flores, da natureza, a importância que isso traz pra gente, porque isso é estudo, né, a importância das flores, das plantas na nossa vida, o quanto ela melhora o nosso humor. O Dia Internacional da Mulher se torna a terceira data mais importante para o comércio de flores. E Rose fala um pouquinho a respeito das expectativas para esse ano. Olha, nós estamos com ótimas expectativas, né, porque principalmente essas datas, ela sempre traz algo especial. E assim, o Dia da Mulher, esse ano de 2023, eu acho que a gente está buscando bastante coisas. E eu acho que independente de qualquer coisa, a gente sempre espera o melhor. Cada ano a gente sempre está buscando melhorar, trazer algo diferente também. Aquilo que vai fazer também a pessoa se sentir na vontade de levar isso, levar esse presente para a esposa, para a mãe, para a amiga, ou se presentear, gente. A gente não precisa, eu falo, nós não precisamos também só de esperar. Não, nós podemos também nos presentear, colocar uma flor lá para alegrar o nosso dia. Existem diversas espécies de flores para representar uma mulher, mas é claro que dentre todas elas tem as queridinhas. Então, a procura do girassol cresceu muito, tá? Muito, muito mesmo. Esse ano, assim, desde o ano passado, ela tem, assim, uma procura enorme pelo girassol. O girassol é luz, né? Eles falam, é luz. Então, e ele com a rosa é um casamento perfeito, né? Maravilhoso. Só que ainda a gente vende muita orquídea. Aquele pessoal que gosta de cultivar, que gosta de ter mais tempo em casa, porque o buquê, ele tem um impacto muito legal na hora que você recebe, mas a durabilidade é menor. Uma orquídea já tem uma durabilidade aí. Tem gente que leva orquídea, dura três meses, linda. E depois ela ainda pode replantar e ter que cultivar ela por muito tempo. Bom, e agora que você já sabe a importância de uma flor na vida de uma mulher, não deixe de fazer o dia dela mais especial.